Mais uma montadora anunciou descontos exclusivos para o público PCD Chegou a vez da querida Citroën que teve seu SUV Cactus durante um bom tempo Como um dos preferidos das pessoas com deficiência E olhando o preço dos carros pelos equipamentos que ele oferece Na minha opinião é uma das melhores opções que foram divulgadas até agora Então bora rodar a vinheta e ver o valor que esse carro está saindo Para as pessoas com deficiência com isenção de IPI mais o bônus de fábrica Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência Nós vencemos mais um vídeo aqui no canal que traz notícias diárias para você sobre o meu PCD Se você ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever É totalmente grátis e você recebe tudo aí na tela do seu celular Bom, hoje chegou a vez da montadora francesa Citroën com o modelo C4 Cactus Sem muita enrolação a gente começa pela versão live 1.6 automática O preço dessa versão para o público geral é de R$ 103.590 Porém para o público PCD com IPI mais o bônus Ela vai sair por R$ 85.858 Totalizando então R$ 17.700 de desconto Nessa versão por R$ 85.858 Ela já acompanha itens de série como luz diurna em LED Lanterna traseira em LED Central multimídia de 7 polegadas Câmara de ré Painel de instrumentos digital Rodas de aço com 16 polegadas Controle de tração e estabilidade Assistente de partida em rampa Dois alto-falantes dianteiros e dois tweeters Depois da versão live e alto Vem a versão fio alto E tem seu preço para o público geral de R$ 111.590 E com isenção de IPI mais bônus vai sair por R$ 88.468 Totalizando R$ 25.000 de desconto Já dá para perceber que é um desconto bem maior que a versão anterior E essa versão alto fica a menos de R$ 3.000 Mais cara que a versão anterior Vamos ver o que vem nela a mais Para analisar se compensa essa diferença Na fio os principais itens de série a mais que vem São os faróis de neblina O sensor de pressão dos pneus Vem com dois alto-falantes traseiros adicionais Tapa do retrovisor Moldura do farol de neblina E as rodas de liga leve de 17 polegadas Então digamos que os itens a mais nessa versão Não é nada extremamente necessário São mimos que deixam o carro mais sofisticado E até mais bonito Para quem liga para essas alterações Realmente os R$ 2.600 a mais Estão bem em conta a gente pode dizer Até porque só para trocar as rodas Que vem nessa versão Você já gastaria um pouco mais do que isso Depois da versão fio alto Tem a versão fio pack Que tem seu preço público De R$ 115.590 Mas com a isenção mais o bônus Vai sair por R$ 94.763 Totalizando quase R$ 21.000 de desconto A versão fio pack Vem com os adicionais dos 4 airbags Chave presencial Acendimento automático dos faróis Partida sem chave Ar condicionado Sensor de chuva Volante em couro E as rodas de liga leve de 17 polegadas Já em comparação com a versão anterior Essa aqui fica bem mais salgada Custando R$ 94.763 Enquanto a fio alto sai por R$ 88.468 E depois da fio pack A gente vai para a topo de linha Shine Pack Que tem seu preço sugerido ao público De R$ 131.590 Mas com isenção de bônus Mais o IPI Sai por R$ 107.880 Totalizando quase R$ 24.000 de desconto Essa versão já vem com motor 1.6 THP De até 173 cavalos E com itens de série a mais Como os 6 airbags Alerta de saída de faixa Sistema de frenagem automática Alerta de colisão E os bancos em couro Pois é pessoal Essas foram as 4 versões do Cactus Com a isenção de IPI Mais o bônus de fábrica E na sua opinião Você acha o Cactus um bom custo-benefício? Escreve aí para eu saber nos comentários Por hoje nós encerramos por aqui Uma excelente semana para você E a gente se vê novamente amanhã Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri